Qual o princípio dos ídolos? Quem sabe? A diferença é que a vontade de Deus, o homem não negocia. Deus é insistente com a sua vontade. Mas com os ídolos, eu posso mandar neles. O homem acha que pode mandar. Em outras palavras, eu não preciso de Deus. Só que eu preciso de uma ajuda extra-humana. De alguma divindade. Porque com Gênesis 6, aquela situação dos anjos caídos, fazendo aquela confusão com o filho dos homens. Surgiram os homens da antiguidade, eles sabiam que tinha alguma coisa extra-humana. Vocês acreditam nisso? Eles sabiam que além de Deus, haviam algumas divindades. Que podem dar alguma ajuda extra-humana. Por exemplo, então eu estou vivendo na minha cidade do Nimrod. Eu tenho o meu comérciozinho lá. Eu tenho a minha lojinha, né? E eu estou concorrendo com outras lojinhas do meu lado. Mas eu quero, a minha ambição é maior. Eu quero me enriquecer muito. Eu não quero ficar competindo com o vizinho no meu negócio. Eu quero apelar para divindades. Para ser abençoado tremendamente no dinheiro. Então eu crio um ídolo chamado o Deus das riquezas. Os irmãos entendem? Eu crio um Deus das riquezas. Isso aqui é um ídolo. E eu começo a chamar, a invocar o Deus das riquezas. O ídolo em si nada é. É um pedaço de pau. Pedaço de ouro. Prata. Não é nada. Mas quando o homem se prostra. E adora. E chama. Invoca. Satanás põe o seu exército atrás. Os demônios estão ali atrás dos ídolos. E quando o homem apela, adora, faz troca com os ídolos. Vende sua alma para o diabo. Irmãos, a coisa acontece. De repente, eu me enriqueço de uma maneira sem explicação. Não tem alguma celebridade entre nós que se enriqueceram sem explicação nenhuma. Possivelmente alguns fizeram essa troca. E quando você se dobra, parece que esse ídolo, esse eu servo fazendo a sua vontade. Na verdade, você está se fazendo o quê? Adorador do diabo. O diabo, numa das tentações, disse para Jesus. Jesus, foi-me dado todos os reinos desse mundo e a glória destes. Basta você agora prostrado me adorar. Se você me adorar, eu vou te dar tudo isso. E tudo isso é seu. O que Jesus disse? Só a Deus o homem deverá se adorar e a ele prestar culto. Não é? Irmãos, quando você adora um ídolo que você cria para o seu próprio benefício. Irmãos, na verdade você está caindo na armadilha de Satanás. Satanás trabalha atrás das vontades do homem. O homem pensa que é dono da situação, ganhou muito dinheiro. Irmãos, mal sabe que sua vida começa a se destruir. Esses homens, todos irmãos, mesmo no nosso país, nossos países, se enriqueceram com tudo isso. Enriqueceram com a corrupção. A família deles está destruída. A vida deles está destruída. Eles não levam benefício algum. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Com os ídolos você não ganha nada de bom. Só que o homem pensa que eu não preciso de Deus, eu vou fazer a minha vontade. E os ídolos vão me ajudar a fazer a minha vontade. Essa é a armadilha. Por isso, irmãos, esse é o princípio dos ídolos. Continuar insistindo na vontade do homem. Querendo criar coisas para que... Por isso, irmãos, tem a deusa da fertilidade, para quem precisa engravidar. A deusa da colheita. Agricultor que precisa colher bem. A deusa da chuva, quando a gente precisa de chuva. Está uma seca danada aqui. Tem ídolo da seca. Tem um santo casamenteiro. Tem um santo protetor dos motoristas. Tem um santo protetor da garganta. Quem sabe para os cantores. Né, Cauã? Tem um santo para cada necessidade do homem, para cada vontade do homem. É tudo engano, irmãos. É tudo armadilha de Satanás. Nós temos que voltar a adorar o único Deus. E não faça de Deus o seu ídolo. Entenda o que eu estou querendo dizer. Não faça de Deus o seu servo. Seu empregado. Você quer enriquecer, Senhor, me dá muito dinheiro. Você pode pedir. Mas, irmãos, a vontade dele é em primeiro lugar. Irmãos, Abraão foi abençoado. Porque ele tinha pureza no coração. Senhor Jesus. Abraão. Deus apareceu a ele na Mesopotâmia. Quando ele estava ainda em Ur dos Caldeus. E não teve força para sair. Não tinha fé suficiente para sair. Mas Deus levantou a situação. O pai dele levou a ele até Arã. Em Arã se estabeleceu. Porque eu acho que o negócio do pai dele floresceu lá. Prosperou. Porque em Ur tinha muitos concorrentes dele. Mas lá em Arã. Ele, quem sabe, ele tinha um monopólio. Era o único. E ele fabricava ídolos. Mas Deus já estava aparecendo a Abraão. Abraão conheceu o Deus verdadeiro. Mesmo no meio daquela situação, irmãos. Abraão passou a viver para o Deus verdadeiro. Ele não escolheu o Deus verdadeiro porque ele fazia a sua própria vontade. Porque ele viu o Deus da glória. Ele tinha um coração puro e simples. Durante toda a vida de Abraão. Você pode ver que ele não tinha apego algum pelos bens materiais. Me mostre um versículo. Que ele tem apego aos bens materiais. Deus o enriqueceu tremendamente no Egito. Ele teve que se separar do Ló. Eu vou falar hoje à noite. Separar de Ló. Mas Abraão não estava nem aí. Ló. Escolha você primeiro. Aí Ló escolheu a facilidade e a planície. Abraão ficou a pior parte. Ficou com a pior parte que é a melhor parte. As montanhas. Irmãos. Abraão nunca buscou nada para si. Em termos de benefício próprio. E de bens materiais. Deus prometeu tanto para Abraão. Prometeu tanto para sua descendência. Não tinha dado um filho para ele. Depois que deu um filho. Prometeu tanto para ele. Ele morreu. Sem a terra. Você já pensou nisso? Porque Abraão tinha um coração puro. Ele era um homem da fé. Ele não buscava um palmo na terra. Ele queria uma pátria celestial. Ele queria o galardão de Deus lá em cima. Não as coisas da terra. Como está o seu coração? O seu coração é para você se enriquecer hoje aqui. Você tem muitas posses. Muitos bens. Muitos benefícios. O seu coração é puro com relação à vontade de Deus. Eu estou aqui somente para fazer a vontade de Deus. Nada quero para mim. A vontade de Deus para mim é imperativo. Salmo 51.10 Essa é a minha oração. Cria em mim, ó Deus. Um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse coração puro. Não é só na pureza moral. Na pureza ética. Esse coração puro, irmãos, é não buscar nada para a minha própria vontade. Esse coração puro é olhar somente para a vontade de Deus. Na igreja, irmãos, eu não busco posição. Na obra do Senhor, não busco a primazia. Não tenho nenhuma ambição para pôr algo no meu bolso. Eu estou aqui somente, irmãos, para ser útil à vontade do Senhor. Se eu tiver qualquer impureza no meu coração, Deus não me encarrega como encarregou Abraão. Por isso, irmãos, vamos pedir para Deus criar em nós um coração puro. E esse verbo criar em hebraico é bara. É criar do nada. Eu e você como homens caídos não temos esse coração puro. Como homens caídos, como todo mundo, nós somos egoístas. Nós sempre queremos nosso próprio benefício. Queremos algo para nós. Mas o Senhor pode criar em nós um coração puro. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Sabe por que eu preciso de um espírito inabalável? Porque naquela época, Abraão olhava para a direita. Tinha adoradores e ídolos que prosperavam muito bem. E o levo para a esquerda, tinha homens fazendo a sua vontade e ocorria tudo bem com eles. Ele era o único que escolheu adorar a Deus verdadeiro. Muitas coisas, irmãos, olhando para a situação, circunstâncias, podem nos abalar. Será que eu escolhi o caminho certo? Será que eu escolhi dedicar um ano no CEAP? Enquanto meus colegas estão seguindo adiante. Será que eu fiz a escolha certa? Será que eu doei a minha vida para fazer comportagem? Será que eu fiz a escolha certa? Irmãos, cria em mim o coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável.